Essa roupa vai com brega só assim, é por isso que eu digo, é Nando, tem gravida É o DJ Trovão, com o moleque da mídia Essa nova onda vem entrar no clima, para que tá feio pra meninos e meninas Olha ela chegando toda chique e elegante, pensa que tá balando e geral está gritando Ei, ei, para que tá feio, ei, ei, para que tá feio Com o vestido preto que usou um ai 20 vezes, ei, ei, para que tá feio Ei, ei, para que tá feio Todo estilo jogador com a beca do chinês, que gera na boate já falou mais uma vez, certo? Ei, ei, para que tá feio, ei, ei, para que tá feio Mesma roupa de outro tá usando mais uma vez, ei, ei, para que tá feio É o DJ que é louco e se for a concorrência, ei, ei, para que tá feio Ei, ei, para que tá feio Vai, abre a mala aqui, é nós de novo, bota pra tocar no carro É o DJ que é louco Essa nova onda vem entrar no clima, para que tá feio pra meninos e meninas Agora ela chegando toda chique e elegante, pensa que tá balando e geral está gritando Ei, ei, para que tá feio, ei, ei, para que tá feio Com o vestido preto que usou um ai 20 vezes, ei, ei, para que tá feio Ei, ei, para que tá feio Todo estilo jogador com a beca do chinês, que gera na boate já falou mais uma vez, certo? Ei, ei, para que tá feio, ei, ei, para que tá feio Vem uma roupa de ontem, tá usando mais uma vez, ei, ei, para que tá feio 7 a 20 que é louco e se for a concorrência, ei, ei, para que tá feio Ei, 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 para que tá feio É o DJ Trovão O moleque da mídia E aí, ei, para que tá feio E aí, ei, para que tá feio